Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei pra Luísa. Eu achava uma coisa totalmente desnecessária, né, comprar, mas com o passar do tempo, como eu sou mãe de primeira viagem, eu vi que realmente é uma coisa que a gente vai utilizar e que é muito bom. Então, o que eu comprei foi essa aqui, ó, chupeta alimentadora ou é papa frutas, não sei como que vocês conhecem ela. Essa chupeta você encontra no AliExpress, se eu não me engano tá 6,50 a unidade. Eu comprei pelo Facebook, né, eu paguei 25 reais, só que assim, pra quem tá grávida, eu acho que já dá pra ir adiantando, né, por causa da demora que é pra chegar do AliExpress, porque realmente é muito bom. A Luísa tá com 7 meses e, tipo, tudo que ela vê ela quer comer. Então, assim, se eu dou uma fruta pra ela, vamos por uma banana inteira pra ela segurar, ela quer colocar tudo que ela aguenta na boca. E como ela tem os dois dentinhos, eu tenho medo que ela morda um pedaço grande e acabe se engasgando, então tem que ficar com a atenção redobrada pra ela nessas horas que ela tá comendo. Então, assim, essa aqui, ó, essa chupeta, ó, aqui, ó, vem a tampinha, você abre, ela contém esse bico de silicone que tem vários furinhos aqui, ó, que é por onde vai passar o alimento que você vai colocar. Eu sei que dá pra frutas e também dá pra verduras cozidas. Você vai abrir aqui, aqui, ó, vai pôr o pedaço de fruta aqui e você vai fechar novamente e dá na mão da criança. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai colocar a fruta. Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma manga. Eu já ovei ela, vou cortar aqui no tabu. Vou cortá-la aqui no meio. Então, eu vou cortar aqui no tabu. Eu vou cortar aqui no tabu. Vou cortar um pedaço de fruta assim. Vou cortar aqui no tabu. Então, meninas, aqui tá a Luísa. Eu já coloquei o babador nela, ela tá chorona. E agora eu vou dar. Eu já coloquei settle aЛ. Eu já coloquei um pedaço de fruta. Gente. 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 Então é isso pessoal Agora o Luiz vai ficar aqui comendo a manga dela Porque eu sei que ela vai querer mais também Porque o pedaço que eu coloquei Ele é pequeno Porque não dá pra pôr mais E assim você vai colocando mais Até a criança não querer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Dá o seu gostei aqui embaixo Não deixe de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau